Ah tá, tá Ah não, não, eu te pergunto Você debulhou, debulhou e desmontou tudo Ah não, ah não Pra olhar Não pode não, tá certo Ah Eu conheci um outro tipo de mecânica Meu amigo, a mão na batida é É Então Freita, mas hoje ninguém tem É, ô Freita, pra desmontar tudo isso é meio complicado? Esses parafusas, porca É meio complicado? Não, 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 então, tô te perguntando É meio complicado a gente desmontar? Tem muito ajuste pra lá, pra cá, pra cá, pra lá da porta É complicado? É É, então É